Meu nome é Henrique Lenz, minha orientadora é a professora Vera Lúcia e o título do meu trabalho é Evolução da Vida na Terra. A minha pergunta inicial é, de que forma a ciência nos ajuda a entender a evolução da vida na Terra? Eu escolhi esse tema pois sempre quis entender de onde tudo surgiu, como chegamos ao mundo de hoje e onde iremos parar. Tenho como objetivo vos entender como as espécies evoluíram para o que são hoje, tentar entender quais foram as primeiras espécies que existiram na Terra e descobrir como algumas espécies sobreviveram à extinção em massa na pré-história. Minhas hipóteses são, o ser humano evoluiu do macaco toda a vida que existe hoje, surgiu de um único ser, grande parte das espécies que vivem hoje já existiam na pré-história. Meu trabalho terá como base para pesquisa a internet. Vou assistir a vídeos, documentários e ler tudo o que encontrar sobre o assunto. Com base nisso, vou tirar as minhas conclusões e alcançar os meus objetivos. Com minhas pesquisas conclui que existem muitas interpretações diferentes de como a vida surgiu e evoluiu. Que às vezes por falta de conhecimento sobre nossa origem e que dificilmente saberemos de onde e como a vida surgiu. De onde viemos, para onde vamos, essa resposta certamente nunca teremos. That's it. Ok. Tchau, tchau.